O Pai das Maravilhas em Miniatura No centro da histórica cidade de Hamburgo, património mundial da Unesco, encontra-se, desde 2001, o país das maravilhas em miniatura. Depois de 17 anos, mais de 800 mil horas de trabalho e 20 milhões de euros de despesas em construção, surge numa área de 1500 metros quadrados o maior mundo em miniatura de todos os tempos. A atração turística mais popular da Alemanha detém o recorde mundial do Guinness como a maior linha férrea modelo do mundo. Até hoje, mais de 17 de miúdos e graúdos de todo o mundo visitaram o Pai das Maravilhas. Uma experiência impressionante para todos os aventureiros que mergulham num enorme mundo em miniatura composto por 9 secções. A volta ao mundo numa escala de 1 para 87 começa em Itália e continua pela Suíça e Alemanha, Áustria e Escandinávia, até a América e continua a crescer. Mais de mil comboios com mais de 10 mil vagões percorrem, todos os dias, várias centenas de quilómetros. No mar do Norte e do Báltico, barcos navegam em água verdadeira de um tanque com 30 mil litros de água. E nem a simulação de maré baixa e maré alta foi esquecida. O trânsito na América, no aeroporto, na Escandinávia e em Nuffingen. A pequena e popular cidade do Pai das Maravilhas é controlada por computador. Mais de 250 automóveis e circulação reagem uns aos outros numa simulação inteligente. Muita ação é o que nos presenteiam as espetaculares operações de bombeiros da Car System, em intervenção com até 30 caminhões de bombeiros para o combate a incêndios. Segundo o recorde mundial do Guinness, o aeroporto de Nuffingen é o maior aeroporto em miniatura do mundo, desenvolvido ao mínimo detalhe de ponto de vista técnico. A elaborada simulação de voos controla por software mais de 40 aviões, que levantam voo e aterram a cada minuto. Até hoje, mais de 265 mil habitantes vivem no Pai das Maravilhas. Cenários preparados carinhosamente representam todas as facetas da vida. Santos ou menos santos. Pessoas vivazes e já não tão vivazes. Comer ou ser comido. Super-heróis ou miúdas corajosas. Personagens de contos de fadas, criaturas místicas, figuras de banda desenhada ou famosos heróis de filmes. Alguns entregam-se aos livros, outros dedicam-se a enganar os outros. Numa viagem desde a montanha com 6 metros de altura, passando por estradas idílicas do Grand Canyon, zonas cobertas de neve e aldeias paradisíacas. Até às secretas áreas subterrâneas, a paisagem do Pai das Maravilhas é encenada de forma impressionante. Um dia no Pai das Maravilhas em miniatura demora 15 minutos. Com a chegada do crepúsculo, a vida noturna desperta sobre uma iluminação fascinante. Rostos escondidos por todo o Pai das Maravilhas ganham vida. As muitas centenas de atrações divertidas são acionadas com uma simples pressão do botão. Seja para os golosos e fastes colates da fábrica dos colates, para os golfinhos saltitantes, góndolas balaçantes, heróis de revólver em duelos ou para a criação de uma nova vida. Os 350 criadores das Maravilhas trabalham dia após dia em ideias e brincadeiras sempre novas. O mundo ainda tem tantas histórias para oferecer. Até 2020 chegarão as secções de Mónaco e da Provença, em França. Depois, América do Sul. O que sossegue são as estrelas chá-bem. Mas nós continuamos a construir. Música 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 Música